Olá, fofinhas! Olá, tudo bem? Tudo bom? Quer dizer, né? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Como vocês colocarem uma foto, tá? No seu vídeo. Bom, primeiro você vai lá no e-shot, tá? E pega o seu vídeo. Eu peguei esse aqui, que é um vídeo super de teste. Gente, desculpa se vocês estão ouvindo alguns dentinhos, né? Porque eu tô de microfone, tá? Aí você vem aqui, ó, nesse maisinho, tá? Aí, aqui tem em branco, em vídeo e foto. Você clica em vídeo e foto. E vai vir aqui pra foto, tá bom? Vou vir aqui e já volto. Prontinho, entrei aqui nas minhas fotos. Agora você vai colocar uma foto. Vou botar esta daqui. Aí você vai vir aqui, ó, nesse maisinho. Pronto, galera. Pronto, tá bom? Tá pronto. Aí aqui, ó, se você vir aqui em textos, clicou em textos, vai aparecer o seu teclado, tá? Deixa eu botar aqui no volume mais. Ó. Vai aparecer o seu teclado e você vai botar alguma coisa. Oi. Vou botar oi. fofinhas. Fofinhas. Mas antes eu vou botar isso aqui, né? Porque eu gosto muito mesmo. Qual é aquele lá que eu falei? Parece muito... Este. Vou botar aqui. Oi. Tá? Fofinhas. Fofinhas. Botei oi, fofinhas. Tá? Só pra oi, fofinhas, gente. Eu sei que também, né? É pra fofinhas. Mas, gente, eu botei isso aqui só pra mostrar. Fofinhas. Vou botar uma carinha aqui, né? Tá. Tá. Gente, olha isso. Fica tudo bem. Então, aí depois você vai clicar aqui, ó, nessa... Nessa setinha aqui, tá? Gente, agora preste atenção. Mas, gente, é assim, tipo... Você clica aqui, ó. Clica aqui em fofinhos. Vai aparecer isso aqui. Você coloca pra ficar até terminar. Tá. Até terminar. Pronto. Olha como vai ficar. Calma aí. É desse jeito. Oi. Oi. Tudo bem. Estou gravando um vizinho aleatório. Então, vai ficar assim, tá? Depois, na hora que você ver que sua capa ficou legal, você só vai clicar aqui nessa setinha, tá? Aí depois você vai salvar, tá bom? Se quiser, ó. Aí você clica aqui em salvar. Tá. E é assim que faz as capas. Foi isso, baby.